Fala galera! Beleza? Sejam todos bem vindos ao canal Jeff Black Games E bem vindos a mais um jogo para o canal pessoal, estamos falando de Squad Aí sim, um joguinho novo para o canal Estamos experimentando aqui, Squad O jogo está em Alpha, mas o jogo está muito bonito, promete Enfim, vamos conhecer um pouquinho de Squad Minha game play nesse grande jogo Vamos encontrar os companheiros que a treta está pegando aqui na frente O som é muito realista pessoal Muito realista Como é que eu vou enxergar os caras nessa vegetação Eu sei que o bicho está pegando aqui na frente Pelo som dos tiros e bombas e granadas Vou dar uma olhadinha aqui Enquanto vocês vão conferindo aí Em primeiríssima mão Um jogo novo aí para o canal Que é o Squad galera Os comandos aí para esse jogo são os básicos né Os de sempre Agachar, deitar, atirar, recarregar Tem comunicação com todo mundo Com todo mundo Com o time, com a equipe Estou conhecendo aí do jogo Ainda não sei muito sobre ele O que eu tenho que fazer Como escolher armas, classes né Enfim, tudo isso a gente vai Tudo isso a gente vai conhecendo no jogo O cara que fica aqui camuflado aqui é perfeito Você não consegue ver porra nenhuma Quando a gente avista um amigo Logo o nome dele já aparece né Justamente para a gente não atirar né Opa, está chegando perto do som aí Vou tirar aqui o mapa Vamos ver se tem um cara aqui Tirando o scroll você escolhe aqui Armas e equipamentos né Vamos aqui a Makarov Granada Granada de fumaça Kit médico E a pá O Kralini O Kralini O Kralini O Kralini O Kralini Será que eu já peguei o inimigo já velho Não apareceu o nome É inimigo também Sabe que foi minha primeira kill aqui em squad Não vou ficar muito feliz não velho Acho que eu só confirmo É, acho que é inimigo Vou dar mais uma só para confirmar Ai sim velho Acho que foi minha primeira kill galera Ai sim, ai sim Muito bom, muito bom Carai velho Eu estava ali mexendo nas coisas ali O cara passou ali perto Eu não tinha visto Carai o som dessa arma é feio Olha Olha, olha, olha Tá vendo? Quando é amigo aparece o nome em cima Aquele lá não era amigo velho Vagabundo velho Nossa O cara está correndo ali no meio do campo aberto O arminho aqui é bom hein Aí sim mano Sapequeio velho cara Muito bom O cara está correndo Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu os amigos ali Opa Mais um corpo aqui Oh! Oh! O que é isso? 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 Nossa, estou perdido aqui Fodeu Acho que é supressão que o cara está dando aqui Nossa, os companheiros acho que estão com problemas ali na frente Deixei aqui de boa. Só eu mesmo pra ele levantar. Não tem isso aqui. Opa! Não tem isso aqui. Opa! Não tem isso aí, galera. Ai! Tomei os tecos ali, velho. Invadir a bagaça aqui, mano. Puta, o companheiro tem ferido, velho. Caralho. Não tem o que fazer, velho. Olha o cara aqui de sniper. Que louco, mano. Deixa eu chamar o print aqui do companheiro. O cara foi ferido ali, mano. Ferido ou morreu. O cara foi ferido ali, mano. O cara foi ferido ali, mano. Que... Ok. Oh, querido. Nelão é uma primeira kill, mano. Ai sim. Tem graça, né? Que loupe? Vamos jogar um jovem Eu não tenho uma killzinha não Que isso velho A situação é ferrada aqui Tchau 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 Bom galerinha Estamos de volta aqui em squad Acabei morrendo né, isso faz parte Mas vamos ao que interessa Bom, antes de iniciarmos a partida Aparece essa tela aqui Que é pra gente dar SPALL A gente escolhe aqui o local Que no caso é aqui onde tem essa bolinha amarela A gente vai dar SPALL É só dar um clique aqui e apertar o ENTER Mas eu acabei descobrindo aqui Escolher as armas disponíveis Deixa eu ver aqui Ó Ah tá Ele anda com esta AKS-74 Uma bazuca Ok Ok Certo Você escolhe a classe de médico Esquadrão Vou trocar, vamos ver se dá certo Ah, consegui O time americano Aí sim mano Ih, é isso Vou pegar essa aqui M4A1 Com a mira ótica Certo Beleza Então assim Antes de você entrar na partida Pessoal Você vem aqui Em ROL ROL E escolhe aí a classe Tem médico também Então Você escolhe aqui as armas O esquadrão que você quer E Se você quer escolher de time ou não Então beleza Escolhi esta arma Então Deixa eu ver aqui Vamos embora Aí sim Nossa velho Que que é isso Que isso Tá assusto Então vamos lá Onde eu tenho aqui Pra cá Mas eu vou seguir Essa galera que está em massa Aqui Girando o scroll do mouse A gente escolhe as armas Eu só não tenho direito A pistola Beleza Vou seguir esse caminho Aqui É Tá ali naquele Miralinho A treta De boa Aqui No infiltramento Opa Houve uma movimentação Ali embaixo Bem nos contêineres Ali Houve um movimento Se não conseguisse flanquear os inimigos Opa Contato 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 Achei Um já foi Ah estão no bunker ali Um já foi Um já deitou Um já deitou Galera Tô tremendo Tô tremendo aqui Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho aqui Tô sozinho Que doideira Que doideira Opa É retiro Eles estão ali Os insurgentes Naquele bunker ali Caralho, tá descendo um cara toda hora Tá tenso, pessoal Tá tenso, jogar sozinho Eu fui ferido, tô ferido, tô ferido Passando a bandagem Deita, porra, deita, deita Ah, merda Oh, meu Deus Vacilei, mano Caralho, velho Porra, 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 porra Ah, meu, que nerd Que isso, velho Tão me destruindo Ah, porra, porra Faz parte, né, galera Faz parte Ok Eu tô aqui, ó Vou tentar nascer aqui Vamos ver Quase indo no mesmo lugar Quase indo no mesmo lugar, só que É punk É punk Tchau 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 Ah, eu tô dando contêiner, velho Acertei Parece, filho da puta Nossa, minha visão zoou um pouco O cara ali, velho Levanta, vagabundo O parceiro tá ali pertinho do cara na escada Tchau, tchau! Tchau, tchau! Porra, minha visão tá zoada? É, tá zoada na visão. Tenso, galera, tenso, tenso demais. Um joguinho bom e tenso, hein? Aí sim. Bom, pessoal, só foi mais uma demonstração aí. De como tá o squad. Nossa, pra vocês terem uma noção de como que tá o jogo. Tá maravilhoso, tenso. E eu vou conhecendo aí um pouco mais sobre o jogo, pegando as manhas, né? E vocês vão acompanhando. Nossa, umas gameplays aqui em squad. Cheguei minhas primeiras kills, tô bastante contente. Foda, né? Por sinal. Mas aí, aos poucos aí a gente vai... Aos poucos aí a gente vai pegando as manhas aí em squad. Nossa senhora. Caralho, acho que ela me matou aqui em uma roupa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. É mais um game novo pro canal, né? E... É isso aí, galera. Até as próximas gameplays de squad. Um abraço e valeu!